Bom dia... Clica lá o pô! Então, isto aqui, hoje é dia 3 de maio ou 4? 4? Eu aposto 3. Eu aposto 4. Quarta, né? Hoje é quinta. Hoje não é quarta? Não, hoje é quinta. Hoje é quinta hoje? Sério? Não, pode ser. É quinta? Deixa por aqui no meu celular. Não, não. Thursday, maio 4. Carai, mas o que é que se passa? Aí, ó. Tuesday. Tuesday, terça. Thursday, pai. Thursday, com a THU é Thursday. Oh, porque estava ali Tuesday, e às 4 e 5 é ali Tuesday. Estava a ver Tuesday, Thursday. Ah não, sou o alarme. Ok, então explica aí. Eu faço anos dia 8 de maio. 43. Sim, vocês são simpáticos. Agora vocês estão a dizer, não parece nada 43. Eu sei. Parece 42 e meio. Continuando. Então a filha, mandou vir isto. Paga com o dinheiro dela. Caríssimo. Mas... Isto depois aparece aqui. Por isso é que ela me está a dar já hoje. Porque é que preciso descalcurei. Não é nenhuma surpresa, né? E aparece ali, My Heritage. Minha Heritage, menos a minha herança, ou assim. Portanto, eu penso que seja a minha herança. Isto deve ser a minha herança. Isto deve ser a minha herança. Your Ancestris, Ancestriscy. What the fuck? Isto está cheio de sangue. Ah, porra, olha aí. Tu laves isto aqui, olha aí. Está doido. Deixa eu ver o mar aqui. Deixa eu ver aqui. My Heritage DNA. Como é que não fizeste o teste se eu não... Ah pá, tens de fazer o teste e mandar, não é? Depois eles respondem depois de 3 weeks. Isto é que eu estou a dizer. Ah, já abro já para depois ficar mais perto. Cheira mau. Cheira. Não. Cheira novo. Cheira ao livro. Novo. Cheira. Hope you like it. Não é o 23 and me, mas este estava... Estava em saldo. Estava a 75. 75 dólares? O outro era 99. Yeah, I know. Depois com mais tax e com mais coisa ia ficar mais carinho. Ah, eu falo mesmo o preço, Tania. Aquele passado também que eu tinha pagado mais, né? Pago. De lá, se não perdes nada disso. Oh, eu sinto-me assim no... Como é que se chama aquilo? CSI? CSI. Amor, estás com 84 graus Fahrenheit. Oh! Eu estou com 84 Fahrenheit? Se eu estivesse com 84 Fahrenheit, estava morto já há um tempo. Não. Não? Deixa eu mostrar-vos aqui a caixa que vem. Ah não, filho. Agora é um pouquinho não. Espera aí. Eu pensei que vinha uma caixa maior. Ah. Ah! Ok, deixa cá ver aqui. Instructions. DNA Kit. Activation Reminder. Oh, eu queria fazer isso para há tanto tempo. E eu nunca ia gastar isto nem comigo, é curioso. Não? Acho que não. Mas disseste que... Oh, para vocês verem. Ontem ou antes de ontem, ele disse assim... Não, Vanessa chegou aqui à sala e disse assim... Já lhe disseste o que é que vais comprar para ti no aniversário? Ela para o meu pai, né? E ele... Ah! Então eu vou comprar o Tony Turing Me. Eu vou comprar o DNA Test. Estava doido para fazer isto? Eu fiquei assim... Estava doido para fazer isto? Eu fiquei assim... Estava doido para fazer isto? Espera, deixa eu pôr este lado aqui também. Vou ler isto. Para quem não sabe, isto é um DNA Test. Que me vai dar a minha Ancestry. Porque... Para quem não sabe o que é Ancestry, é? Ancestry é os nossos pais, avós, a nossa descendência. Se tem alemã, se tem chinesa, se tem japonesa... E a porcentagem vai dar qual a descendência e a porcentagem de cada uma delas. Plus, vai-te dar pessoas que também acho que já tiraram esse teste ou não. E que podem ser familiares nossas em terceiro grau. Sim, exatamente. Imagina que eu vou descobrir um primo, de há dez gerações atrás, que não sei o quê. Um familiar meu que emigrou para a puta que o pariu. Como por exemplo, a gente agora veio para os Estados Unidos. E vamos encontrar. Imagina, eu vou morrer. A Vanessa morre. E fico ao miúdo mais cedo ou mais tarde, não sei o quê. E ele vai descobrir pessoas em Portugal, porque ele tem sangue português, não é? Pai e mãe, não é? E a Vanessa quando fizer este teste, vai dar que ela é preta ou assim. Mas alguma coisa está um bocado desanimada, que ela está um bocadinho doente. Está sempre, essa praga está sempre doente também, não é? Então, isto vem com... Já mostrei ali o swab e não sei o quê. Posso explicar aqui. Eu estou a aprender com vocês. É a primeira vez que estou a ouvir isto. Eu penso que estes dois aqui sejam para saliva. Ah! Já tem aqui qualquer coisa? Dentro? Não sei, pai. Então não sei o quê, mas... Mas podes ir ao site também. Não, está aqui. Ah, a gente costa lá para dentro e mistura naquele. Será que é um próximo? Pai, não sei. Vais ter que ler para... Não, por isso eu estou com isso. Tem aqui o swab que é para... Pumba. Isto aqui, não sei o quê, mas também vou descobrir. E este aqui é para a gente mandar à amostra, a sample e ir aos correios. O stamp, pôr o stamp aqui e pumba. E aqui, MyHeritage DNA Instructions. Não era isto que eu queria, isto é mais simples. DNA Kit Activation Reminder. É um lembrete da ativação do kit. O que quer dizer o quê? É que eu vou ter que ir online. MyHeritageDNA.com E pôr este código, que eu não vou mostrar logicamente, senão vocês põem o código por mim e eu estou encalvado. Quer dizer, tem aqui um código e vamos ativar para ficar lá que o Américo Madeira já tem aqui o kit e não sei o quê. Eu já fiz a tua conta. Já fiz isso na conta? Sim, online. Só não sei como é que isso se conhece. Mas eu passo as coisas. Então tem que pôr o Activation Kit, né? Em vez de fazer para mim, eu fiz para ti. É que eu tenho que criar uma conta lá primeiro e tal. Eu fiz para ti. Só pôr o meu e-mail. Porque em vez de tipo, ah, se eles mandam a confirmation e-mail for you, you're gonna know, you know. For best results, please do not eat, drink, chew gum or smoke for one hour before collecting your sample. Isto means... Para best... Melhores resultados. Para melhores resultados, por favor, não coma, beba, pastilha elástica ou fumar por uma hora antes de... Fazer os testes. Fazer a sample, a amostra. Mandar a amostra. Então, primeiro, vamos ativar o kit online. Pumba. Dois. Abrir o kit, que é o que tem o swap. Os swaps, quero dizer, swap é outra coisa. Ou seja, estas duas coisas. Os swap. Três. Remove one of the cheeks. Ou seja, com estes pauzinhos. Ah... Está contente? Vem sempre com dois para ser um backup o segundo. Ok, caso de coisa. Então, a gente vai ter que passar isto. Três. Quatro. Pôr isto. Insert halfway into the... Oh, isto depois enfia-se dentro daquele coisa. Isto, o swap, enfia-se ali dentro. Open again. Insert the swap halfway. Press down firmly on the top into the swap to inject the swap. Ah! Porque esta coisa, esta coisa aqui, quando tu carregares aqui em cima, aquela parte de baixo fica lá dentro. Ok. Nice sounds. Espera filho. Close the vial cap tightly. Ou seja, fechar isto depois, fechar isto firmemente. Now, swab other cheek with the second swab, inject the swab, papapá. Ou seja, a mesma coisa. Ok. Basicamente, eu vou fazer estas duas swabs, que se chamam igual ao CSI. Que giro! Estas duas swabs que estão aqui, vou fazer uma, fazer a outra e pôr dentro destes, cada uma delas, dentro do container. E vocês perguntam, como é que este pauzão cabe aqui dentro? Não cabe. Isto é tipo injeção. Tem aqui um botão em cima e depois ele carrega na injeção e fica lá. É parte de baixo. Que eu vou fazer isto hoje e vou correr ali. Vais saber? Vou? Está a duida? E demora três semanas, disseram eles. Pronto. Ah, basicamente é isto. Depois tu vês os resultados online, eles não vão trazer nada. Make sure that the mailed envelope at your postage expands to our DNA lab. Claro. E de por cima vou ter que mandar isso às minhas custas. Quer dizer, é que está uma prenda de aniversário do carai. Acho que não, não vai ficar adiado. Isto é, deve ser um dólar. Ah, é isto que tu vais mandar? Isto aqui? Com isto, estes dois coisas. Ah, nice. Então ficas com a caixa assim de lembrança, não é? Sim. E depois eu imprimo o coiso e ponho aqui dentro. Ficas aqui, tal. Para a futura referência vossa. Só que depois o que acontece? Por isso é que ela estava a dizer que ia beneficiar também na mim, porque eu também vou saber um bocado da minha ancestry. Um bocado, porque tu és muito diferente de mim, porque tens a parte da tua mãe. I know. Mas de qualquer maneira a gente depois faz. Mas era o 23andMe. Eu aconselho muito mais o 23andMe, porque eu um dia, porque era muito importante o outro, muito agradecido. Aham. Mas se fosse eu tinha comprado o 23andMe por 90, acho que era 99, mas agora está com 80. Aham. Está menos 20. Porquê? Porque depois a gente pode mandar fazer o outro teste de doenças. Este não, este é só o Heritage. Estás a ver? Oh. E isso interessava-me saber se... Ah, tu nunca me disse. Acho que querias fazer esse teste de doenças. Eu já não disse sempre, porque se... Sempre a gritar, essa porra. Aham. Aham. Parece que só faz barulho e ele pulou a dormir. Muito obrigado. Vocês já viram... Expect the results, MyHeritage, in 4-6 weeks. Oh. Ok. More than I expected. É o normal. Eles já estão aqui... Eles podem dizer lá no site, não sei o que, mas depois aqui em latinhas pequeninas estão. Espero os resultados, on MyHeritage, de 4-6 semanas. Vai ser um presente engraçado. Depois eu vou preencher aquilo, vou agarrar um telefone agora, vou fazer isto. Vou fazer o swab e... E... E pronto. Se calhar até fazia agora. Eu acho que já comi há uma hora, já lavei os dentes e tudo, mas se calhar tenho... Pode com... Ah, não, deixa. Portanto, eu não vou fazer agora. Mas faz outro vídeo a fazer. É. Vou fazer... Este é só, pronto, para vocês verem que é minha filha linda. E eu estou, pronto, comprou-me o DNA Testing, para eu saber qual é a minha herança genética. E... E... E...